Calma, nesse vídeo aqui eu vou explicar exatamente pra você que vídeo é esse. Eu sei que muitas pessoas não entenderam, pegou de surpresa, e é importante uma explicação e eu vou dar ela pra você nesse vídeo, então tenha paciência e vou tomar meu tempo pra que todos entendam. A verdade é que a primeira parte disso é uma defesa. Eu defendo o quê? O que a gente acredita. Por que nós acreditamos no que nós acreditamos? Por que a nossa fé é verdadeira? Por que Jesus é o caminho? Por que nós devemos segui-lo? Por que não outras religiões? Por que a Bíblia? Devemos acreditar na Bíblia. E de todas essas conspirações, será o nome de Jesus? Ou realmente o nome de Jesus? Jesus é o Filho de Deus? Não seria só mais um profeta? Todas essas dúvidas que passamos pela nossa casa. A Terra é plana? Brincadeira. Eu não falo sobre isso, mas defendo a fé de muitas conspirações mais modernas que tem hoje. Jesus voltou em 74. Jesus já está aqui na Terra. Quem é? Onde está? Todas essas coisas, essas dúvidas que nós temos. E que é comum hoje. Jesus é só mais um, como Horus ou todos os outros lá, que nasceram dia 25 de dezembro. É só mais uma lenda? Primeira parte sobre isso. É uma defesa realmente da fé. Segunda parte, o que é? É uma defesa das nossas próprias dúvidas dentro daqueles que já acreditam em Jesus. O que é o Evangelho? O que é o Reino de Deus? O que significa seguir Jesus? O que nós fazemos? O inferno, por exemplo. Todas essas dúvidas sobre o inferno. O inferno existe? Não existe? O que é o inferno? Como aplica? Como eu defendo? Como eu explico um Deus de amor que se existe o inferno? Sabe, essas questões. Agora que eu creio em Jesus, o que eu faço? Aceitar Jesus é aceitar a missão? É sobre uma missão? É uma religião? Todas essas dúvidas. O que significa? É sobre frequentar a igreja? Ou o que mais? O que vai? Sabe, essas coisas que nós sabemos. Qual é o Evangelho? O Evangelho é só sobre ir para o inferno ou ir para o céu? O Evangelho é... Todas essas dúvidas que nós temos, eu explico também a segunda parte. A terceira parte é... Agora que eu fui convencido e agora que eu talvez acredito em todas essas verdades, onde eu me encaixo? Como eu vivo isso? Qual é o sentido disso tudo? Aí nós vamos para a parte prática, na quarta parte, que é... Então, já que eu sei de tudo isso, eu vou falar. E como que eu falo? Aí vai para as vielas, para as ruas, para as favelas, para os boates, para os festivais, para as igrejas, universidades, para a família, para as nações. E eu espero que ao terminar, você tenha pregado até para a porta. Talvez eu vim tudo isso e você está se perguntando, o que é isso? Nós lançamos a pré-venda do Eles Precisam Saber. E o livro é dividido nessas quatro partes. E essa explicação que eu dei é definindo para você quais são essas quatro partes que o livro vai trabalhar. O livro tem mais de 200 páginas. Não é um livro pequeno, que foi trabalhado durante muito tempo, com escritas, referências, ideias práticas, tudo para que você, não só fale de Jesus, mas acredite tanto no que você acredita, que você tem que falar para todo mundo. É o que Paulo disse. Nós cremos e por isso nós falamos. O livro já está disponível para compra. Ele está disponível em pré-venda. A pré-venda, é importante que você saiba isso, que quem compra na pré-venda, como os outros livros que nós tivemos, nos ajuda a produção do livro. E como gratidão a isso, também, aqueles que comprarem na pré-venda o livro, terão acesso exclusivo a um clube do livro. Que é o quê? É um curso que nós vamos dar sobre o livro ao vivo, numa sala em alguma plataforma, um zoom de alguma forma. Para todos aqueles que comprarem na pré-venda, comprarem agora na pré-venda, você pode fazer parte, nós vamos estudar tudo isso que nós falamos detalhadamente daquilo que está escrito no livro, para que isso seja aplicado na sua vida de uma forma real, de uma forma poderosa, de uma forma viva. Não só que passe, para que você tenha só mais um livro na sua estante, mas para que faça sentido para você e que você possa compartilhar a sua fé de uma forma verdadeira. E não é, eu preciso dizer, não é um passo a passo de como pregar. Não é isso, é você vivendo esse evangelho, transmitindo essa verdade, através das suas palavras, por meio da Bíblia, claro, a verdade bíblica, mas da sua própria forma, porque você vive em Cristo. Então, vivendo, sendo em Cristo, você vai propagar a sua mensagem de uma forma exclusiva, única. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, lendo esse livro. Entendendo isso, compartilhem, preguem, falem de Jesus para todo mundo, porque é maravilhoso. E é o sentido disso, é o sentido pelo qual nós estamos aqui. Então, se você não comprou ainda, faça parte, vai ter a pré-venda, a pré-venda está rolando e o Clube do Livro vai ser algo muito especial, que eu estou muito feliz, que para mim é uma das partes principais disso tudo, é para a gente conseguir estudar e ter um papo direto, nós dois, lendo, ouvindo, pensando, eu quero ouvir vocês também, eu quero tirar dúvidas, então vai ser muito importante. Então, compre agora, a pré-venda é limitada, é por um tempo limitado, o número de pessoas limitadas, então que você possa comprar agora, aqui no site, no link aqui embaixo, porque eles precisam saber. Mas antes de tudo, cara, o que é real para nós? É tão verdadeiro para nós que nós falamos com verdade, porque nós não pregamos o evangelho como se fosse mentira, nós pregamos o evangelho como se fosse verdade, pois é a verdade, entendeu? É a verdade. Então é muito importante. O livro está definido nessas quatro partes. Primeira parte, uma apologética, a defesa da fé diante do mundo, dos ataques do mundo. Segunda parte, uma defesa dos nossos próprios dilemas, dentro da nossa própria fé, o que significa, o que é o evangelho, o evangelho do reino, o que é, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo, o que está sendo construído aqui, qual é a vontade de Deus para tudo isso? Terceira parte, onde, já que eu sei tudo isso, onde eu me encaixo, o que significa seguir Jesus agora? O que significa fazer parte do reino de Deus? Terceira parte, vamos pregar para todo mundo. Uma forma prática de levar o evangelho, que eu tenho certeza que vai tirar você da sua cadeira, vai tirar toda a vergonha que você tem aí, vai tirar suas inseguranças e vai fazer você falar de Jesus como nunca antes. Essa é a minha oração, essa é a minha expectativa. Então faça parte, adquira o livro na pré-venda, faça parte do Clube do Livro, nos ajude a produzir e a distribuir esse livro para o máximo de pessoas possíveis, até que Cristo venha. Que Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Falou, falou, falou! Falou, falou, falou!